Mick Jagger, vai colocando a tela da Poder Esportes aí, que a gente vai fazer aqui os palpites, fala rapidinho qual que é a satisfação, a sensação de trabalhar com o Neto hoje, você que entrevistou ele muito como jogador, hoje ele é o dono da rádio, você trabalha com ele enquanto ele vai preparando a tela da Poder Esportes aí. Ah, o Neto é uma figura, o Neto hoje é um personagem, conhece muito de futebol com certeza, eu prefiro o Neto falando um monte de palavrão, gritando, do que muita nego aí engravatadinha que só ferra a gente, ele é um cara espontâneo, ele é assim, então é um tipo, onde toca hoje vira ouro, já falei isso para ele, é hora dele aproveitar realmente. É, onde toca vira ouro, isso não dura para sempre, ele sabe disso, mas tem sido um chefe maravilhoso, ele, o Sidney Fraioli, tanto é que me dispensaram para vir aqui, você viu só. Tá vendo? Outro dia a Globo pediu, falou, não, não, Globo não, Globo não, peraí, SBT também, não, mas é um cara muito legal para trabalhar, de vez em quando a gente trabalha junto, ele me respeita demais, até mais do que eu mereço, e eu adoro o Neto desde a época que jogava, então isso aí vai se sentir velho, eu já sou mais jovem. A gente viu o Neto começando com 16 anos, viu terminando, e agora é um grande homem da comunicação. Ele era os Panamericanos da Venezuela, ele jogando, ele era cabeludo, magro, 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 a hora que eu vi, eu falei, caralho, esse cara é o nosso Maradona, pô, eu lembro, na hora eu ouvi isso, eu morava, nossa, eu morava na Alameda Tietê, cara, foi em 1900, que ano que foi, 82, eu acho. Mas era molequinho, molequinho, estreou com 15 anos, ele era magrinho, magrinho, pois engordou, agora emagreceu de novo, é, agora agora tá, mas ele engordou, ele engordou e emagreceu 30 vezes, não, você sabe da história do Pita, né, tô esticando muito, o Pita, diz que todo dia, o Pita bonzinho, né, o Pita gente boa, né, todo dia no São Paulo levava sonhos e doces pro Neto de manhã, falava assim, ô Neto, passei na padaria, comprei pra você, pra ele jogar, é, pro Neto, é, daí eu perguntei, o Pepe me contou isso, falei assim, não é possível, Aí eu perguntei pro Neto, é verdade, falou, é verdade, e aí? Aí eu comia, né?